Não peça perdão A culpa não é sua Estamos no mesmo barco E ainda matua Não perca a razão Ela já não é sua Onda após onda, após onda Uma água ainda flutua Ao sabor do acaso Apesar dos pesares Ao sabor do acaso Flutua Então preste atenção O mar não me senta nem se lua Estamos no mesmo barco Sob a mesma lua Em mar, em mar De qualquer parte Estarei sempre sob a mesma lua Ancora Ao sabor da corrente Vela Qual me leva Qual me prende Mapas e bússolas Mapas e bússolas Música Orlais و Ou O melhor ventions Era Eu Qual me leva, qual me prende Mapas e bússolas, só de acaso Quem sabe do que depende Ancora, vela Qual me leva, qual me prende Mapas e bússolas, só de acaso Quem sabe do que depende Amém Mapas e bússolas